Oi gente, que tal você fazer uma coisa bem deliciosa pra agradar aí a criançada, moçada e a todo mundo que gosta de um biscoito bem gostosão? Olha gente, então faz essa receita de hoje, porque eu vou te ensinar um biscoito gigante feito na frigideira. É um cookies de chocolate, gente, amanteigado daquele jeito que a gente ama. E olha gente, é a receita mais rápida do mundo, porque a gente mistura e logo já fica pronto. Vamos aprender? É só a gente colocar aqui nessa vasilha meia xícara de manteiga sem sal. Aqui a manteiga tá em temperatura ambiente. E se a sua manteiga for com sal, aí você não põe a pitada de sal na receita. E um quarto de xícara de açúcar mascavo. Se você não tiver esse medidorzinho de um quarto de xícara, você pega o seu medidor de meia xícara e divide ao meio. Coloca só metade. E também duas colheres de sopa rasa de açúcar refinado. Aí agora a gente dá uma misturadinha. A gente não bate não, só mexe mesmo. E também não usa fuê. Você usa ou colher ou então uma espátula. Eu já misturei por meio minutinho, né? E agora eu vou colocar um ovo inteiro. Aqui é um ovo grande. E também só vou misturar. Eu já misturei um pouco, né? Fica assim, olha, ainda mole o ovo, né? Só que aí a gente vai colocar os outros ingredientes e depois é só misturar. E aqui eu tô colocando 12 gotinhas de baunilha ou então metade de meia colher de chá de essência de baunilha. E aqui eu já coloquei três vezes o medidor de um quarto de xícara de farinha de trigo ou três quartos de xícara. E se você não tiver o medidorzinho de um quarto, você pega o seu medidor de uma xícara ou sua xícara que você tiver aí. Dividi ela em quatro partes, né? E você vai encher três partes com o ingrediente que você precisa, daqui pra baixo. E aqui eu também tô colocando uma pitada de sal. E agora é só a gente misturar. A farinha aqui não pode ser com fermento e também não vai nem fermento e nem bicarbonato. Eu já misturei bem e aqui eu vou colocar meia xícara de chocolate picadinho. Aqui eu tô usando chocolate meio amargo, mas pode ser o ao leite ou então o chocolate branco. Você procura colocar o chocolate puro. E eu piquei o meu chocolate, mas você também pode usar gotinhas de chocolate. Já misturei e já tá pronto pra gente colocar na frigideira. Viu que massa linda? Você viu que massa super rápida de fazer? Que a gente só deu uma mexidinha, né? E já ficou pronta. Então, se você já gostou aqui da receita, já deixa um jóia pra mim. E olha, eu queria agradecer a todo mundo que já se inscreveu aqui no canal e que também ativa o sininho, né? E todo mundo que sempre compartilha as minhas receitas. E olha, gente, pega esse cookie gigante e passa aí pros seus amigos, porque quem é que não ama, né? Um biscoito desses. Olha, gente, e essa receita tá especial. E agora é só a gente colocar a massa aqui nessa frigideira já untada. Agora é só a gente dar uma espalhadinha, né? E depois cozinhar essa belezura. Já terminei de espalhar. E agora a gente coloca mais um pouco de chocolate pra enfeitar. Quem é que não gosta, né, gente? De um biscoito cheio de chocolate. Prontinho. Agora é só a gente colocar no fogo. Agora é só a gente colocar aqui no fogo baixo, né? E tampar a panela. A frigideira que eu tô usando aqui, ela tem 20cm de boca, por 15cm de fundo e por 4cm de altura. E eu já untei com manteiga e com chocolate em pó peneirado. Mas você aí, se não tiver manteiga, você pode untar com margarina ou então com óleo. E no lugar do chocolate em pó, você pode usar a farinha de trigo. E olha, gente, vai ficar ali no fogo, né? Por mais ou menos uns 25 minutinhos. Ou até, quando a gente colocar o palitinho no meio, ele sair assim, sequinho da massa, só que úmido do chocolate que tá derretido. Ficou pronto. Ele fica assim, úmido aqui no meio, né? E a gente coloca um palitinho e o palito sai quase limpo. Só fica sujo mesmo da barra de chocolate. Agora eu vou desligar e tirar do fogo. E depois de uns 10 minutinhos tampado, é só servir. Olha, gente, que beleza que ficou. E bem macio. E aí, aceita um pedaço? Além das receitas que eu tenho aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma escola online. E ali eu vendo um plano anual, onde você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser. E ali, gente, tem muitas aulas variadas. De brigadeiros gourmet, macarrons, bolos da vovó, panetones, trufas, ovos de páscoa, tortas. Olha, gente, é uma variedade imensa. Tem bem casados também, docinhos finos. É bem legal. Aí é só você fazer a compra pelo meu site. É isamaramanciocursosonline.com.br E ali você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto. E aí, que tal comer um pedaço desse cookies, hein? Sentiu que lindo? Ai, ai. Chocolate é tudo de bom, né? Quer ver por dentro? Olha, gente. Aceita um pedaço? Agora é só a gente comer, né? Sentiu quanta gostosura? Aceita? Tá muito delicioso. Vou até pegar de novo. Olha só, gente. Que maravilha. E aí, você viu bem de pertinho como que ele é macio, gente? Ele não é só macio. Ele é úmido, gostosão, incrível na boca. Um cookies de verdade. Bem chocolatudo. E que derrete na boca. Entendeu como é? Ó, divino. E ainda, gente, essa receita tem tudo que a gente ama, né? Super macio e aquele docinho no ponto certo de um cookies bem feito. Me responde aí. Você já comeu um cookies bem gostosão? Então, olha, faz essa receita porque é tudo de bom. E já merece um beijão de tão gostoso. Gente do céu. Faz. Porque é bom demais. E com certeza, né? Você vai fazer essa belezura. E se você não quiser fazer essa receita aqui de frigideira, gente, faz o cookies de forno que eu tenho aqui no canal. E eu também tenho, gente, muitas, mas muitas receitas de biscoitos. Um mais gostosos que o outro. Porque, gente, quem é que não ama um biscoito bem feito, né? Agora, só falta você ir pra sua cozinha e já fazer essa delícia aqui. Porque, gente, vale a pena. Além de tudo que eu já te contei, né? Ele ficou lindão, não ficou? Faz aí porque, olha, cookies de frigideira é tudo de bom. E aí, olha, eu vou fazer essa belezura.